Ô Fih, quem é você? Maurício O vendedor mais bonito Da Guimarães Motos Depois de Lúcio Mas não tinha homem bonito, aquele rapaz bonitão? Lúcio tá de férias, tá na Europa Tá na Europa? Beijo, Lucinho Manda aquele cadeadinho do amor Da ponte lá da França Pra mim, viu Lucinho? Um beijo, viu? Homem bonito, né? Parabéns, viu Lucinho Se eu não fosse casado, eu ia dar em cima Beijo aí em cima Beijo, Lucinho Tá na Europa, rapaz Seguinte, ó Mau, você hoje vai estar aí Mostrando pra gente todas as motos da Guimarães Motos Promoções da Raul Diu E a promoção da Suzuki E motos seminovas Vamos começar com A moto que eu recomendo pra quem quer trabalhar Por menos de 20 mil reais DK160 Na minha opinião, uma das melhores da categoria Pois é, essa moto é o maior tanque da categoria Como você tinha acabado de falar Ela tem o tanque que são de 16 litros e meio E a média 13 litros É uma moto que hoje Como você também falou anteriormente Tá com bônus Um desconto de mil e quinhentos reais É uma moto que eu acabei de entregar Uma agora, uma azul linda Tá vendendo bem, Mauro? Muito, muito bem Muito bem essa moto É o mesmo motor da DR160 A DR... Faz uma diferença danada, né? Porque a galera já gostava da DR160 Agora tá tendo a oportunidade de comprar uma moto Um pouco mais barata Eu acho que é bem mais barata, cara Porque agora com esse bônus aí 2.700 2.800 reais A diferença é considerável, né? Muito E com o mesmo motor da DR160 É uma moto que faz em média 42 a 45 km por litro É bacana, né? Agora, claro, com a mão de alface, tá, gente? Se você aí é nervoso Gosta de enrolar o cabo Você não vai conseguir essa autonomia, tá? E sempre ressaltando Desculpe interromper Toda a linha, dois anos de garantia Toda a linha, dois anos de garantia E agora a gente tá com 1.500 reais de desconto Com todas as motos A VR150 tá ali, né? A VR tem VR aqui ainda? Já vendeu? Tem sim, eu tenho Tem o preto e vermelho Era o que faltava, a VR Que a gente tava esperando A entrada da VR com 1.500 reais de desconto Agora praticamente toda a linha Raudiu com 1.500 reais de desconto Correto Então essa aqui tá por quanto, Mauro? Tá, de R$17.600 por R$16.100 R$16.100 R$100 Já com frete? Tudo, na sua mão Tudo Na sua mão Você só faz emplacar Só emplacamento por fora Na sua mão a moto Então, gente Presta atenção Você que quer comprar uma moto Pra trabalhar Menos de R$20.000 R$16.100 Eu sei que muitos de vocês ficam Poxa, mas não tem peça de reposição Tem, galera Não cai nessa conversa De que, ah, não tem peça de reposição Não vai nessa conversa da galera Que simplesmente Só vai no mais do mesmo Essa moto aqui é altamente confiável Eu não tenho restrição nenhuma Acabamento superior do que a concorrência Muito superior, gente Penel completo Tudo isso aqui é de altíssima qualidade Eu não tô brincando com vocês Venham aqui pra vocês conferirem O acabamento nos punhos Na manopla Tudo Até no bocal do tanque Que é tipo No estilo aviação Os plásticos A moto é durável pra caramba Já tive motor Raudiu Lá atrás Assim que foi lançada Conheço muitas pessoas que tem E todas comprovam a durabilidade Então você vai pagar Dezesseis mil reais E cem Numa moto pra trabalhar Pronta pra trabalhar Pronta E essa conversa Que não tem peça Pra concorrência Não tem peça De reposição Isso é mentira Eu também digo que é mentira mesmo Eu lhe digo com 100% De certeza Isso é mentira É só vir na loja Nenhuma concessionária Do mundo Você vai ter 100% Nas peças Isso Você vai ter aquelas peças De fluxo Exatamente Constante Exatamente Exatamente Isso aí é a conversa Da concorrência Exatamente E também de gente Que não quer Abrir a mente Pra um produto bom De qualidade Que não seja das binárias Verdade É basicamente isso gente Dezesseis mil Dezesseis e cem Você vai ter moto Da concorrência Batendo vinte Ou mais de vinte Você vai ainda Economizar pra caramba Moto com roda De liga leve Pneu sem câmera Freio combinado Injetada E é injetada Tá gente Então vem pra cá Dezesseis mil e cem E já já a gente vai falar Somas de pagamento Shopinha Todo mundo sabe Que essa é minha querida Sim Pra quem quer também trabalhar Dá pra trabalhar Tá gente Agora você vai trabalhar Com estilão Eu gosto muito Dessa moto Ela é carburada Freio a disco Na traseira Freio combinado Na dianteira E na traseira Freio combinado Cromos de excelente qualidade Tem que cuidar Tá gente Passar WD Aqui em Salvador Não é brincadeira Se você mora Em região metropolitana Não é brincadeira Litorânea na realidade Desculpa Isso E também Tem as questões Dos pedais Você tem que tomar cuidado Toda essa moto Ela é muito bem cuidada Não precisa ter um cuidado absurdo Mas pelo menos Bater WD Porque é uma moto Que tem muito cromo Dá pra trabalhar Tenho a certeza que sim Eu adoro essa moto Fala mal Essa moto na realidade É uma versão melhorada Da intruda Exatamente E a intruda Todo mundo sabe É a moto Que os correios Usam né Pra trabalhar Então assim Falando novamente Dois anos de garantia É uma moto 150 cilindradas Toda completa E o valor 13.500 reais 13.500 reais E dá pra você trabalhar sim Com certeza Dá sim Dá pra trabalhar Não vai ter dor de cabeça Motor durável 13.500 reais O preço tá bom Tá bom mesmo Essa aqui é usada Uma semi-nova Fala aí É uma moto 2020 2021 Tá pouco rodada Tá com 8.000 8.500 rodada Ela tá pra 11.500 Essa é uma DK 150 DK 150 Carburada Carburada né Isso Tá com 8.000 8.500 rodado Tá pra 11 É 8.500 rodado 11.500 é o valor dela 11.500 reais Ela tem 8.500 rodados Isso E 11.500 reais 2020 Modelo 2021 Pouco rodada mesmo né Pouco Dá pra trabalhar também tá gente Com certeza Aqui já é uma DK 150 Zero Isso Qual o valor dela Essa é a versão injetada É a versão injetada Que hoje Aspa de taxa mesmo né Porque hoje é só carburada Só carburada Hoje Cíntia conseguiu Um desconto nessa moto De mil reais Ela tá de 15.700 Por 14.700 E essa moto 14.700 Injetada Gente Injetada 150 Eu vou dizer assim A diferença pra DK 160 É o tanque E a potência e torque Tá Mas se você quer trabalhar Com 14.000 e 14.700 14.700 Essa é a oportunidade Ok Porque não se fabrica mais Aqui não tem mais A DK 150 Injetada Só carburada Aqui tá no valor da Realmente aproveita tá Aqui é uma 160 A DK 160 Eu já vejo pelo tanque Isso Exatamente Essas duas são a 160 Tá Vamos pular pra cá Vamos pra Vamos falar logo das seminovas A gente tá falando aqui Vamos fazer um misto tá gente Bora 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 De seminova com zero Vamos lá Vestron Vestron Você é proprietário de uma Não quebra Nunca tive problema com garantia Absolutamente Você vai comprar uma moto dessa Quantos quilômetros? 22.000 quilômetros rodado 2016 Modelo 17 Por apenas 40 mil reais Uma moto dessa Novíssima Muito nova E quem tem Vestron 650 Eu posso falar Essa já tem ABS Tá gente Não vai se arrepender Porque a moto não quebra Simplesmente não quebra Vamos pra próxima Essa aqui A cara de passarinho Essa é a mil né Essa é a mil Também 2016 2017 Exato Com 28 mil quilômetros rodado Essa moto Tá pra 45 mil reais E gente Ela já tem aí As proteções Desculpa Afastador de alforje Tem proteção do motor e tanque Isso Já vem com baú Baúzinho com a Com a churrasqueira Mil Tá completinha 28 mil quilômetros rodados Qual o valor? Tá pra 45 mil 45 mil Lembrando que essa 650 Ela tá bem básica Mas ela vem com um bauleto Tá Mas não tem proteções Mas gente O preço tá muito bom Viu Exato Tá legal Pela conservação da moto Que assim gente A moto só tem 22 mil quilômetros rodados Exato Geralmente essas motos Elas tem muita rodagem Que a gente que viaja Viaja Então se você Quer uma Vestron Gente Vale muito a pena Tá Quando eu fico assim Meio cabreiro com preço Eu nem falo Eu nem falo Mas tá legal o preço Pela conservação e a baixa quilometragem Essa moto Essa moto ainda não vendeu Menina aí no marketing Porque ela é maravilhosa Viu Joca Eu gosto muito da Ana Cabona E você Joca Manda mensagem pra mim Seu lindo Quero te entrevistar Beijo Bora pra próxima Eu gosto de Joca Só que ele não fala comigo ainda Ainda Ele já ouviu minha voz Joca um beijo Bora lá Essa aqui não é da marca Não É uma excelente motocicleta É uma BMW F850 Isso 2018 2019 Com 25 Apenas 25 mil quilômetros rodados Dá pra 58 mil reais Aí aqui já sobe mais Já sobe É uma moto com preço elevado Então vamos lá Mais uma da casa Marca Suzuki Duas da casa aqui Aquela ali é linda Pronto Eu tenho essa aqui 650 também Uma Vestron 650 2014 2015 Com 30 mil quilômetros rodados Dá pra 36 mil Olha E aproveitando Uma Vestron 1000 2018 2019 Com 35 mil quilômetros rodados Dá pra 55 mil reais Legal Isso é mil Mil E lembrando Todas as motos Seminovas São revisadas Tem garantia de motor e câmbio De 90 dias 90 dias Ou 3000 quilômetros Motor e câmbio E a garantia de Guimarães Claro Há 30 anos no mercado Exatamente Você nunca vai ficar off Vamos pular pra cá Pras scooters Que a gente tá aproveitando Esse setor aqui Eu quero aproveitar Essas scooters aqui Aqui é a Essa é a Agility Agility Ela tem 200 Não Ela não é Na realidade Essa moto Vem o 200 Mas ela é 160 Na realidade Eu tenho essas duas Agility Muito novas Essa azul tá linda Tá linda As duas estão muito novas Assim Pouquíssimo rodada É semi nova Seminova Aquela ali eu pensei que era séria Elas não fabricam mais Elas estão fora de linha Mas estão muito novas Essa azul tá muito linda As duas estão montando lá Olha essa preta também É o preto esconde É o preto esconde Então a Azul Como ele tá muito Tá muito linda Tá Essa moto de 2020 2021 Na faixa de 16 17 mil E qual quilometragem dela Você lembra? Pouquíssimo Tem 500 quilômetros rodada A outra tem 8 mil rodada Caramba Muito novas Muito novinha Todas essas aqui Essa tá com 500 500 quilômetros rodada 500 quilômetros rodada E o valor dela? Tá 17 mil 17 e aquela? Aquela também Aquela tá com um pouco Mais rodada Tá em torno de 16 mil 16 mil É Essa é uma People 300 2017 É só uma 300 Essa é um foguete Isso é Ela é leve Isso E tem um motor Um motor da downtown Isso Essa aqui é um pequeno foguete Sim, anda muito A moto mais urbana Ela é 2017 2018 Dá pra 17 mil E aproveitando Essa aqui Essa aqui é uma downtown Muito nova também Ela é 2018 2019 Dá pra 26 mil reais E isso aqui é conforto absoluto Sim Tá muito confortável Uma outra viagem, inclusive Eu não sou muito de viajar de scooter Mas sim Eu sei que tem muita gente que viaja Isso aqui é legal Inclusive O próprio Seu Guimarães Já viajou Já viajou Já viaja Agora ó Só uma observação Isso aqui é um pequeno foguete Eu já testei Sim Porque é um motor dessa Com alívio de peso Sim Acho que é muito Muito forte Exatamente Exatamente Muito forte Vamos pra essa aqui Essa aqui é linda Gente Que linda Linda Essa aqui é a R É a R É a Sred R ou R? Não R É a Sred 1000 GSXR E essa aqui tá por quanto? Aqui tem canelada Um bônus gigantesco Essa moto Cara Ela tá de 119,900 Por 102,900 Eu tenho 17 mil reais De desconto E se for à vista O cara leva Dá uma caneladinha Vem pra loja Legal Vem pra loja Tá zero É zero 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 Garantia de fábrica Essa aqui é uma super esportiva Agora ela é o que? 2022 23 2021 Modelo 2022 Tá, 21,22 Mas com a mesma garantia Um ano de garantia Dado pela própria Cursor Então ela tá 102 Com um bônus de 17 mil reais 17 mil reais Gigante, né cara? Ó, aproveita, filho É Até você que é de outro estado Vem pra cá E assim Essa história do desconto Assim A fábrica não avisa Quando vai acabar Pode acabar Da noite podia É, pode acabar amanhã Sim, sim Então a gente fica Sem saber Perguntam a gente Até quando? Não tem como saber, gente Até eu Por isso que eu fico Mandando um beijo Pra Joca Pra acalmá-lo Joca, você sabe Que eu mando um beijo Pra você Pra você ficar calminho Todo mês você renovar Ou então fazer A de eterno Baixar logo tudo de vez Mas é o seguinte Vamos pra essa aqui Rayabusa Essa aqui é Já foi meu sonho de consumo Já quis muito essa moto Muito bacana É um caminhão Maravilhosa Eu acho essa nova Inclusive eu queria ter Exatamente esse modelo Que eu acho essa cor linda Com esses detalhes É a nova Rayabusa É a geração 3 Que chamam geração 3 Comprar um pão Que delícia, hein Aí eu compraria Uma dessa Só pra comprar pão Quanto é que tem Uma dessa aí, irmão? Essa moto Hoje O valor dela É 126,500 Mas nós temos um bônus Também Bacana pra ela Então ela tá 126 126,500 Se chegar aqui Tem conversa Tem Bem conversa Dá pra dar um desconto legal A Vista tem uma mega canelada Que você pode dar aqui Tem, sim A Vista tem canelada Mas no Pix Tem uma senhora canelada Qualquer uma das duas aqui Sim, sim, sim Se você tem bala na agulha Mandou o Pix Vai dar uma canelada massa Vestron 650 Todo mundo sabe que eu tenho uma dessa E é excelente Quanto é que tá uma dessa aqui? 2023 Você quer atender lá enquanto eu... Não, não precisa não Deixa eu tocar lá 2023, 2024 Zero quilômetro Garantia de um ano 57,900 Com bônus de 3 mil reais já Bônus de 3 mil ainda? De 60,900 Por 57,900 Então Agora sim Essa moto tá valendo bem a pena Por quê? Porque quando o Jocker Ele botou esse bônus de 3 mil Ela veio pra um preço mais real Sim Então eu Geralmente, galera Quando eu não acredito Eu fico calado Mas ó Você que tá buscando A Vestron 650 A moto que não dá pau Não quebra Eu tenho uma já há 3 anos Nunca solicitei garantia A moto tá perfeita E essa aqui não quebra Menos é mais Menos que eu falo de eletrônica Ela tem o básico Tem ABS Tem controle de tração Ela é perfeita Mas o que eu digo É que ela não tem Aquelas eletrônicas desnecessárias Ela tem o básico Não vai ter dor de cabeça Ela tá com um preço muito mais real Quando vem com esse bônus de 3 mil Ela, na realidade É um simples que satisfaz Custo-benefício Cara, eu acho que é muito bom É, exatamente Então assim, custo-benefício Hoje, em relação a Big Trail Não tem nada parecido Com a Vestron 650 Você é proprietário de uma Você sabe disso Eu tô falando aqui Como proprietário Sim, sim Não dá pior Não dá pior Conversa com o mecânico Vocês vão ver O motor desse motor aí Extremamente confiável Tá E vamos pra Essa aqui é uma 650 Só que é a versão É essa aqui É uma XT E essa é uma ADV Adventure É o que eu falo Tura, mas não é não Tura é outra marca Exato É ADV Que ela vem já Completar Exato O que é que ela tem De diferente a mais Tem três baús Protetor de cárter reforçado Protetor lateral E farol de neblina Já cadastrado E já tudo certinho Tá gente Não tem problema Você não vai ter Problema nenhum Eu tô com super bônus Nessa moto Viu Elas são 2022 2023 Essas duas unidades Eu tô com bônus De seis mil reais Nessa moto Seis mil Eu tô entrega Uma moto dessa Hoje pra você Com qualquer uma das duas Sessenta mil e novecentos Tá legal Tá legal o preço Tá legal Toda Toda na real Gente Um jogo de baú Desse Você não compra Por menos de Sei lá Seis mil Oito mil Mais ou menos É sério É sério Não tô brincando Não gente Porque é original Entendeu Sim E ainda vem com O kit desse todo aqui Vai dar uns oito mil reais Tudo Porque já vem com protetor de motor É talvez Talvez um pouco mais até É isso mesmo E tá legal Gente Vocês sabem que eu não Quando é pra dar porrada Eu dou porrada mesmo Não é porque eu tô Meu patrocinador Já me conhece há muitos anos Aqui tá bom o preço Tá sessenta e Sessenta mil e novecentos Essas duas Essa preta e a branca Nessas duas unidades aqui A branca é linda Vamos lá pra branca A branca é linda demais A branca tá sem os baús laterais Sim é gente A branca vem com esses mesmos Nos baús Mas a branca ficou linda Com roda Dourada Caraca Muito linda Eu ficaria com essa aqui Tá linda Sessenta e novecentos Sessenta mil e novecentos Já toda equipada Porque aí você vai botar Mais três mil e pouco Pra você ter Tudo isso aqui gente E com detalhe Muito importante E ainda o farol né O farol de neblina Cadastrado já Você não vai ter problema Com a polícia rodoviária federal Ó tá legal Suzuki legal viu Show de bola Legal mesmo E aqui É a mil? Não Aqui são as duas Seiscentos e cinquenta Seiscentos e cinquenta Mas não mais né Exatamente A XT Bom Vamos aqui pra Vamos pra essa Vamos pular pra cá Que essa tá Rapaz Essa aqui tá linda Exatamente Seminova né É uma Adventure Seminova Ela é 2021 2022 Essa moto tá pra Cinquenta e cinco mil Cinquenta e cinco mil Ela é uma seminova Ela vem assim mesmo né Vem assim Agora vem com os baús também Laterais Que a gente não botou Aqui é uma Adventure Mas vem com um baú Já original tá gente Sim Então ela tá cinquenta e cinco Isso É uma ADV Você sabe a quilometragem dela De cabeça? Essa moto Tá com doze mil Km soldados Doze mil Doze mil Tá nova Novíssima Já vem com tudo tá gente Inclusive com o suporte de GPS Ela já vem de série Com a tomada doze volts É esse ali botou O ex-proprietário Colocou Colocou Protetor de tanque Gente tá linda Ainda colocou Um Acho que colocou Ele pilotou aqui Pilotou né Sim Tá linda Tá linda mesmo Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Cinquenta e um Modelo 2022 Doze mil rodado Downtown Ah esse é uma preciosidade Cara Essa moto tá zero É aquela mesma Gente aproveita Mil e quinhentos Kilômetros rodados Mil e quinhentos Mil e quinhentos Mil e quinhentos Com alongador de pedaleira Com baú Encosto de baú Isso aqui é uma plataforma É Suporte Suporte de GPS Mil e quinhentos Kilômetros rodados Tá zero Ainda vem com isso aqui Isso Essa moto tá muito nova Muito nova Tá pra vinte e nove mil Com mil e quinhentos Kilômetros rodados Show de bola Isso aqui é com foto puro Tá Puro Bom Vamos pra Pra essa aqui De outra marca Que é uma Bonneville É uma T100 ou 120 Ela é uma T100 É uma T100 É uma T100 É uma T100 É uma Bonneville Da Triumph Essa moto Ela é 2020 Modelo 2021 Essa moto na realidade Não é nossa O cliente deixou aqui Consigui nada Consigui nada Tá linda 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 Ela tá com Essas bolsas laterais Tá com CCBAR E com a bolinha Isso aqui são acessórios E tá zero Zero A moto é muito nova A moto é 45 45 45 Muito nova Ela é 2021 Essa moto Chico Ela tem Ela não tem 10 mil quilômetros rodados 8 ou 9 mil Tá bom Mas dá uma caneladinha aí Se o cara pagar a vista Dá cara Dá Porque o cara botou aqui O proprietário botou aqui Ele quer vender A gente quer vender também Então Tá zero 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 Bem cuidada O proprietário super cuidadoso Sim Extremamente cuidadoso Tá linda Tá linda E completa né Completinha Tá toda completa E esse monstrão aqui Ah cara Isso é uma preciosidade É uma raridade É uma relíquia Esse estado de conservação 2014 2015 Com 28 mil quilômetros rodados 40 mil Vou levar 800 Eixo cardan Ela já é cardan né Sim Entendeu Aqui ó gente Ela já é cardan E pronta pra viajar Sim É uma moto Que você viaja E você pode andar Também na cidade Ela é confortável Pra você também Usurbano Essa é a famosa Me corrijam aí Vocês aí que gostam Suzuqueiros É a cabeça de balde né Não sei se é a cabeça de balde Porque o farol Parece um balde Sim sim E essa aqui É a estradeira Tá gente Você vai rodar na cidade Dá pra rodar na cidade Você vai ficar aí Com os ovos fritos Mas É uma moto Pra rodovia Isso aqui é conforto puro Confiabilidade absoluta Motor Suzuki É uma pena que a Suzuki Parou de fabricar Esses motores em V Toda linha custa Ela é descontinuada Toda linha custa É uma linha Extremamente confiável Já tive Motor Suzuki Custom E é uma linha O motor Se você cuidar Ele dura a vida inteira Sim Tô falando sério Mas é assim Você vai vender Você vai vendendo Você vai dar pra teu filho E capaz se seu filho cuidar Ainda fica pro neto E uma moto com o cardan É só você dar manutenção Ficar atento a ele Sim sim Isso aí não acaba nunca Essa aqui é uma NC750X NC750X Não Essa moto É outra preciosidade É uma moto Ani modelo 2021 6.500 km rodada Zerada Zerada Com protetor lateral Com O descansador de pé Sim Tá Ela tá pra 49,500 Agora o que me impressiona É a pintura Como ela tá novinha Ah tá Essa moto Extremamente econômica Não usou a moto Muito econômica Esse baú aqui Que você guarda Você consegue guardar Um capacete É muito interessante O tanque é embaixo E aqui é um porta treta Ali você dá um capacete Ali Não O mais absurdo Dessa moto Quer saber É que ela faz 25 km por rio Ou mais Ou mais Dependendo da pessoa Eu consegui fazer 26 Eu já fiz teste 26 Na cidade Acredito E ela tem muito torque Ela tem 7 kg de torque Gente Então no engarrafamento Você não precisa nem ficar Passando muito de marcha Isso É muito É muito impressionante Essa moto Tá quanto? Tá pra 49,500 49,500 Isso 6 mil km de rodada Isso É 2020 21 21 21 21 Isso aqui Isso aqui é alegria Para quem quer vender Mas é uma moto Muito boa Para você Quer brincar 2020 Uma R3 Que seria minha Se não tivessem Você sabia da promoção Do desafio que eu fiz Não Eu fiz um desafio Ah nós seguidores Batesse 10 mil Aqui E Acho que era 30 mil no meu Eu ia pegar Essa zorra aqui Né? Pra poder virar Dono de imposto Só que algum trouxa Pagou escrito Aí botou os 10 mil aqui E botou 30 mil no meu Pagou Eu disse Não Aí não vale Não é orgânico Não Com certeza não Mas tá aí a venda Você quer ser um dono De imposto feliz R3 Tá zero Tá muita novinha 2020 2021 Pra 28 mil 28 mil Nova Nova E assim Moto pra brincar Tá gente E aí pra vocês Que acham que eu não gosto Gente Essa moto Ela tem o propósito De você se divertir Ela não quebra Ela é bem construída Não vai dar dor de cabeça Agora é uma moto Que você vai ter que usar Com a finalidade de diversão E ela é feita pra isso Tá E essa aqui É uma CB500F Caramba Sabendo que tem esses acessórios Que não são dela O baú E moto nova aqui na casa Nova 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 Essa moto Ela é 2021 2021 Porque ela tá com 9 mil rodadas Muito nova Muito nova Essa moto chegou aqui Não tem uma semana E qual o valor? Se eu não me engano Se eu não me engano Eu não vou 38 mil reais Tá 38 mil reais Isso Gente Tá zero Tá mesmo Já com os acessórios Tá muito nova Tá muito nova Bem conservada Essa aqui Uma Z650 Z650 20, 21 6.500 km Rodada Também super Porque eu acho legal Que vocês estão com motos Muito bem conservadas Não É E assim Na realidade Seu Guimarães Ele faz questão De pegar moto Na troca Ou comprar Moto pouco rodada Pouco usada E extremamente conservada Como vocês estão vendo E aqui Qual o valor? Essa também 38 mil Essa é 2021 2021 38 mil Essa aqui Da casa Que eu digo assim Da marca Isso Também Essa é uma 750 Não é isso? É uma 750 Essa de um cliente Também Tá consignada É uma moto 2022 Modelo 2023 500 km Rodado 500 500 km Rodado O proprietário Tá pedindo 55 mil Nela Caramba 500 E essa é a moto Zero quilômetro Essa aqui É uma 750 Zero Zero 23 24 Qual o valor? 56 950 Rapaz Olha Eu digo pra você Se eu tivesse um dinheirinho Sobrando Pra me divertir Eu compraria uma dessa Porque eu acho essa moto Tão divertida Essa moto é muito bacana Ela é leve Ela é divertida É uma moto pra você curtir A linha verde Com 4 cilindros Com 114 cavalos Controle de tração 55 mil 55 mil 57 mil Hoje já Com frete Com tudo 56 950 E vão aqui 55 mil A semi nova 55 a semi nova Desculpa E essa 57 57 56 950 Tá 57 Então só pra confirmar 55 é essa Que tem 500 km Que é usada Semi nova E essa aqui 57 a 0 Agora vamos pra essas últimas aqui Master Ride 150 E essa aqui Essa aqui é excelente Pra uso urbano Eu achava que não era legal Você testou inclusive E é o seguinte Eu achava que ela Por ter muito O bagageiro Os afastadores Eu achava que ia ser pesada E ia ser uma moto Que ia se arrastar na cidade E você andou bem Andei bem Fiquei surpreso Recomendo pra iniciantes E pra quem Quer uma moto Muito confortável Exatamente por isso aqui É uma chopper De luxo E ela tem isso aqui Que dá um conforto A lombar Sim sim A lombar Então ela é muito gostosa Pra pilotar Isso aqui É um pequeno Porta luvas Tá gente Não é muita coisa É um porta treco É um porta treco Como se fosse porta luvas É assim Dá pra botar capa de chuva Dá pra colocar A capa da moto Sim Dá pra colocar Pequenas coisas Mas que são coisas Que você Celular, carteira Isso Luva Isso Então são coisas úteis Pra o dia a dia Que você coloca aí Deixa pra lá Esquece E só vai pegar No caso de uma chuva Alguma coisa assim Mas muito boa Essa moto Recomendo gente Sem nenhum receio Master Ride 150 Qual o valor dela? Tá com desconto também Tá de 18,600 17,100 17,100 Muito boa Muito boa Eu gostei muito Do acabamento dela E essa aqui Que é Um sonho de muita gente Sim Que é a DR 160 E que Eu já fiz um teste Fiquei impressionado Com a qualidade Suspensão invertida Sim Os controles Que são retroiluminados Ou seja Tem o backlight Acende O painel completo O acabamento Melhor da categoria Não tem melhor Tá A única coisa Que na minha opinião Falta Joca Presta atenção É botar um ABS Pra gente poder brigar Com a FZ15 Porque na minha opinião E eu estou sendo Muito sincero Essa moto É melhor do que a FZ15 Sim Em todos os aspectos Porque ela é melhor Na potência Melhor no torque O motor é muito Mais forte E ela tem itens Que a FZ15 Não tem A FZ15 Agora ela está sendo Um pouco mais A frente Porque ela tem ABS Então a única coisa Que eu acho que falta Gente Não é um fator De você não comprar Ela tem um freio CBS É muito boa Mas eu acho que a A Raul Diu Podia trazer Joca Isso aí é um recado Pra você Tá de coração Bota um ABS Nessa moto Traz como opcional ABS e CBS Que essa moto Ela é melhor Do que a concorrência Nesse jeito Que está Com o freio CBS Sim Então você Eu sei que tem muita gente Que curte essa moto Muita gente Que quer ter uma DR160 Então essa oportunidade Porque agora o preço Está mais real Com esse desconto Na realidade Lúcio Colega nosso Ele usou um termo Bem adequado Pra essa moto É uma moto 160 Premium Não existe uma moto Dessa no mercado É a melhor da categoria Ele usou um termo bacana Ele usou um termo premium Que é Pra essa moto Realmente Ela está de 2400 Por 18900 Então gente Falando muito sério Pra vocês Chave codificada Qual hoje Que você tem Chave codificada Isso aí já é Mais segurança Pra você O acabamento Muito bom Muito superior Vem pra cá Se você acha Que eu estou Valorizando demais Porque é meu patrocinador Vem pra cá Vem pra loja Você mesmo Vem olhar aqui E o pessoal Vai ligar a moto Vai mostrar que tem Retro denominado Nenhum na categoria tem Painel completo Linda A moto é muito boa Suspensão invertida Na dianteira Que vai lhe trazer Muito mais conforto Copia melhor o terreno E é muito mais ágil Também A moto Com mais potência Mais torque Até mesmo Do que a FZ15 Que só tem 12 cavalos E com preço agora Muito mais interessante Porque temos O desconto De 1.500 reais Sim Toda linha E pronta entrega Tá gente Você não vai ficar esperando Todas 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 essas motos Toda linha Toda linha Toda linha Pronta entrega Você não vai ficar Não vai ficar Não vai ficar naquela Churumela Toda Da concorrência E mal Vamos lá Vamos lá Para a gente fechar Aqui Forma de pagamento A vista Financiamento bancário Consórcio Consórcio Para ver como é Como é bom Tenho certeza Lucinho Boa viagem De retorno Volte da Europa Traga-me chocolate Suíços Você quer o que De lá da Europa Eu ia falar Mas não posso falar ainda Te amo Te amo Lucinho Volte logo da Europa Boa viagem Boa viagem Beijo Valeu Vem para cá Aproveita Sério Aproveita Esses mil e quesos Porque a gente não sabe Se amanhã vai continuar Valeu